Meu Vale 4 E nos fandangos que pra o povo estão tocando Ela responde que eu quero todos os tirões que eu vou dando E nos fandangos que pra o povo estão tocando Ela responde que eu quero todos os tirões que eu vou dando Que gaita velha, tanto amiga e companheira Contigo andei por toda federação És o baralho que eu carteio com meus dedos Num vale 4 de alegrar o coração És o baralho que eu carteio com meus dedos Num vale 4 de alegrar o coração E ao te fechar, ao terminar um fandangos Ou até mesmo no final de um vanerão Te aperto ao peito pra mostrar que ainda te quero Meu Vale 4 carregada de botão Te aperto ao peito pra mostrar que ainda te quero Meu Vale 4 carregada de botão Te aperto ao peito pra mostrar que ainda te quero Meu Vale 4 Te aperto ao peito pra mostrar que ainda te quero